Eu não vou repetir o que disse o co-relator para o MFF, queria apenas, porque penso que fez uma análise global do que está em causa neste momento, mas gostaria apenas de destacar alguns pontos. Primeiro, o apoio ao relatório do Parlamento Europeu, que é uma questão que nos tem sido colocada, há um novo Parlamento, há um relatório que foi aprovado, essa é a posição do Parlamento Europeu e é bom que a resolução evidencie esse princípio. Uma segunda questão é que todos nós sabemos que durante as eleições europeias houve, digamos, eu não posso dizer necessariamente novos desafios, mas houve um reforço relativamente algumas políticas e este Parlamento tem que entender essa mensagem que foi deixada em todos os Estados-membros da União Europeia relativamente, por exemplo, ao clima. É por isso que nesta proposta de resolução estamos apoiando o relatório de novembro do Parlamento, estamos a tentar encontrar um consenso para que a questão clima possa ser reforçada ao mesmo tempo que também possam ser integrados alguns dos princípios que foram aqui assumidos pela senhora van der Leyen.